Serginho, teve uma visita ilustre, um jogador experiente lá na Toca da Raposa, um jogador que acaba de fazer um festão pela América. Acaba de subir, né, Leopoldo? Ele tá lá, mas fazendo uma excelente ação, viu? Parabéns! E ele é o ídolo do Jair Bala, Jair Bala gosta muito dele. Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro, ó, desde fora do campo. Exatamente. Nós vamos ver isso na matéria. É espetacular. Vamos ver então a visita de Guerreiro. Ô Leandro, você veio fazer uma boa ação aí pro Hit, né? Trazer ele pra conhecer, que era o sonho dele conhecer a Tom. Exatamente, né? A gente teve uma amizade no dia que eu fui visitar um hospital, uma caridade, né? Então, é um menino feliz, um menino muito inteligente. Vocês conversarem com ele, é um menino excepcional. E o sonho dele era conhecer o Cruzeiro, conhecer os jogadores e... Nada melhor que realizar esse sonho dele, né? Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que ele vai guardar pro resto da vida. E como consequência, a maior felicidade é a nossa, né? Quando a gente faz bem pro nosso coração, acho que a gente fica muito feliz também. Ô Hit, tá realizando um sonho aqui e o Leandro te trouxe pra conhecer a galera do Cruzeiro? É lógico, eu vim realizar um sonho de vários tempos aí. Eu queria vir conhecer os jogadores, pelo menos uns, né? Aí é bom demais. E tem algum que é seu ídolo, assim, maior? Fábio. Foi o primeiro que você já foi dar um abraço, né? É lógico. Um ídolo do Cruzeiro, há muitos tempos jogando lá. Aí tem que conhecer ele. E você tá feliz de estar aqui? Não, muito. Eu nem sei. Eu tô achando que é sonho. Porque a povo manda eles me beliscar ali pra ver se acorda. Quem mais que você quer conhecer? Ah, o William, o Ceará, o Henrique, vários, todos eles eu ligo. Que amigo bom que você roubou, o Leandro Guerreiro, hein, menino? Que parça, né? Que parça? Com o irmão. Bacana. Que legal, né? É uma história muito emocionante, né? O Henrique estava no hospital, o Leandro Guerreiro foi fazer uma visita ao hospital, conheceu o Henrique, e era o sonho dele. E ontem, o Henrique, que não tem sobrenome Guerreiro, mas é um guerreiro na vida, ele nasceu sem as pernas. E parabéns, Leandro Guerreiro. E parabéns aos jogadores do Cruzeiro, que receberam esse menino, esse garoto aí, ó. O Fábio deu um abraço nele, bateu foto, parabéns mesmo. Leandro Guerreiro, a gente já era fã desse cara, a gente vê as ações dele fora de campo, é um negócio impressionante. É, o Guerreiro já acompanha ele, porque eu sou botafoguense, acompanha ele desde o Botafogo. Então a gente vê, você nunca ouviu falar nada desse cara fora, coisa ruim. Ele é um extraordinário homem, certo? Cidadão, e um grande atleta. Por isso que dá com a sua idade de jogando, que ele joga. Eu vou mais longe. Você vê o fora de campo, você vê a pessoa. Porque ele é um bom jogador dentro do campo e fora do campo é mais como um homem. Melhor ainda. E o vencedor do futebol também, foi campeão brasileiro com Cruzeiro, acesso com a América. Parabéns, Leandro Guerreiro.